E voltamos com mais Hellboy Web of Word. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Vamos falar com a nossa chefe. Ok. A gente ainda não sabe direito se esse dono da casa está envolvido com os nazis, né? Ok. Tomara que o nosso amigo, o pé quente, não esteja louco, né? E vá nos trair no fim da história, coitado. E aí, professor? Eu acho que os dispositivos que você está vendo estão usados para manipular energia psíquica. Eu não sou um engenheiro, mas isso faria sentido com as espixas. É verdade. Energia está sendo gerada em algum lugar dentro da palavra e enviado em outro lugar. Por razões que nós ainda não entendemos. Eu não gosto do som do que isso. Não. Eu nem. Hum. E aí, Hellboy, você tem um minuto? É claro. O que está acontecendo? Se a palavra é uma reflexão da mitologia humana, por que é 100% hostil? É algo errado ou é apenas refletindo nosso mundo? Núcleos de bombas? Páforos de combustível? Páfora civil? Páfora civil? Páfora civil? Os nazistas estão manipulando o Word, né? O Word está um caos por causa deles. Falta um itemzinho aqui. O que será que ganha quando completa tudo? Um crânio. Esse crânio a gente pegou na missão passada, eu acho. Era tão pequenininho que eu quase não vi. E aí, meu nobre, como é que você está? O que é que você está? Eu vou estar buildando diferente agora. Vamos pegar o talismã. Um charme para o shield. Vamos pegar o talismã e vamos pegar a 12 para meio que fazer um combo. A 12 vai servir para combar no meio das porradarias. Vamos lá, eu estou com 120. Talvez eu deva pegar saúde. Reviver eu não tenho, né? Olha... Eu vou pegar saúde, vai. Depois eu pego o reviver. Caso a gente esteja perto do final do jogo, o reviver vai ajudar. Deixa eu testar uma parada. A velocidade que a escopeta ataca. Só para eu ter uma certeza de se eu peguei o bagulho certo. Beleza, dá para fazer o combo que eu quero. Eu quero sempre usar a 12 no final de cada combo. Para meio que... Ferrar o inimigo. E se ele for atacar... Eu ativo o escudo. Aqui já foi. Vamos no segundo. Aqui já foi. nada. This place makes me wish I brought a chainsaw. You have brought this change? I can feel it, a change in the pattern, in the weft and weave. Perhaps this age is coming to an end. Is that a good thing? I'm gonna assume that's a good thing. Tomara. Aumenta a quantidade de runa. Cara, eu vou pegar fortuna aura. O segundo não tem me ajudado muito, sinceramente. Eu prefiro pegar... Pegar coisa do que ficar tentando pegar vida. Prefiro dropar mais aura, né? Do que ficar tentando recuperar vida, porque não tem me ajudado muito, não. Vamos lá, lobisomens. Olha! Tá funcionando a 12. Mais ou menos do jeito que eu queria. Eu só preciso treinar, galera. Tá funcionando. Uai! Não foi suficiente não matar o grandão, vocês viram? Antes era só matar o grandão que acabava. O talismã de defesa, ele tem um problema. É, ele precisa ser ativo toda hora pra ele ser bom. Se a gente não ativar ele toda hora, não vale a pena ter o talismã. A 12 tá dando pouco dano... Porque a gente ainda não pegou aquela parada de aumentar o dano consecutivo que a gente dá. Então, a 12 vai ficar monstra e o talismã de defesa vai ficar útil quando a gente pegar provavelmente recarga de cooldown, né? Se a gente conseguir pegar... Tomara que a gente consiga pegar. Tá diferente esse lugar aqui? Tudo bem que é óbvio que mudou, né? Mas tá diferente. O fato dos bichos não terem sumido junto com o grandão também é estranho. ?! Então, você deixou conseguir corrigir Que mal aoっていう! Que maluco! Acabou Ah não, voltou, tem mais bicho Vou focar o grande Tá lá doido, muito bom Combo de 12 Vou te socar pra cá Droga, não consegui jogar ele onde eu queria Boa, acabou A gente tá melhorando aos pouquinhos, né Exige um pouco de prática A utilização do Do talismã de defesa Não pode ser afobado Em achar que o bicho vai te atacar Toda hora, não Talvez eu deva pegar esse coração Talvez eu não deva Eu não perdi vida Deixa eu ir pro outro lado Primeiro Esses lobisomens são fracos também, né Tem esse ponto, os lobisomens São os inimigos bem fraquinhos Os mais fortes são aqueles Aqueles bichos lá Dos nazistas lá Porém Tudo indica Que aqui teremos inimigos novos, né Não dá pra passar aqui Opa Ah, não tenho chave Tá bom Vamos lá Let's search for the key Let us search for the keys Peace Ah, me detendi, cuzão Toma Vamos recarregar a 12 pra poder Eita, caralho Toma, desgraça Não quer me deixar combar? Eita, porra Alguém logou na Steam Fudeu meu jogo aí, ó Deu alt tab aí, ó O cara logou bem na hora do combo ali Pra cá tem Pra cá tem item, mas pra cá tem pontinhos pra gente recuperar Vamos por aqui Corredor grande me dá uma agonia, galera Eu tenho medo de cair em armadilha Vamos pegar a chave aqui Já podemos abrir a porta roxa lá Primeira bênção Ok Enquanto estiver afetado O dano causado pelo inimigo é refletido de volta Talismã Né? Talismã, pô A gente usa o talismã O inimigo pega o debuff E se ele acertar a gente no próximo tapa Ele perde vida Eu não sei se eu uso a chave agora pra abrir o local Da porta Ou se eu uso a chave em alguma caixinha Acho que eu vou usar a chave na porta ali Vamos lá Primeiro? Não Acho que aquela porta é o final Não Vamos lá Vamos lá Mesmo assim Provavelmente é o lugar certo Não é o final não Opa É uma porta com buffs I like buffs Ué, o que que eu peguei? Ué Tá, eu peguei um negócio que simplesmente Eu não sei o que que é Eu não vi o que que mudou ali direito Se eu ganhei alguma coisa ou se Sei lá Cara, vou pegar essa cura porque eu tô incomodado Pronto Mesmo que eu Talvez eu não precise Mas foda-se Talvez eu vá precisar mais pra frente Mas agora já era Ficou aparecendo na minha frente Eu catei Venha Nossa senhora Olha o dano, cara Esse lobisomem era forte Esse lobisomem Esse lobisomem era o bichão Acabamos com ele, doido Sobrou porra nenhuma Não tem mais nada aqui Talvez tenha algo atrás do portal Não Vamos pro nível 2 agora O que é 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 corticilli qual buff será que vai vir, hein? Aumenta o limite de balas, reduz o tempo de recarga do talismã Agora sim, talismãzinho Aumentar as balas a 12 é desnecessário Um ou dois tiros é o suficiente para stunar o inimigo Agora a porrada vai cantar, vem Filho do mapa Filho da mãe, cara Toma Maluco? Vou dizer que o talismã O talismã tá sendo muito útil Eu não me arrependi de ter pego o talismã, gostei Só que esses inimigos, eles têm um range grande E ficam indo pra longe, isso incomoda O que é que tem aqui pra gente pegar? Duzentão Eu não vou usar nada aqui Deixa eu ver o que tem aqui Aumenta a resistência ou a resistência vai? A vida máxima já é grande Bom, eu queria buffar a 12 Com alguma coisa Ou o nosso punho Vamos lá Vamos abrir aqui Talvez tenha coisa da história, né? Vale a pena abrir Talvez tenha um artefato pra pegar Pronto Tinha coisa da biblioteca Às vezes vale a pena pegar, né? Nós nunca sabemos Pra cá não Pra cá não Pra cá Pra esse lado Tem dinheiro aqui, ó Vou matar o mais fraquinho, doido Vem, bicho Caramba O cara veio atrás Consegui desviar Filho de uma égua, cara Difícil, cara Olha isso Carrega Doze Meu amigo Vou ter que achar cura Eu tenho que aprender A desviar do ataque Desse bicho Que vem do lado direito Eu tô jogando igual um idiota Tem que prestar atenção Ele dá um ataque Que vem de lado direito E da esquerda É só se ligar nisso Que a gente consegue fazer Essa Esses bichos grandões Talvez Talvez dê pra Comprar algo Nessa direção Aqui Ou talvez Não dê pra comprar Mais Nada Vamos ficar de olho Pra gente poder recuperar Vida em algum momento Trezentão Talvez a gente consiga Trezentão Vamos ficar de olho Eita armadilha Desafio Vamos pegar A gente consegue Encher a vida Com um punho, né Pode vir Bicharada Tenho medo não Toma Desafio 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 Sub etapa Meu Deus do céu Boa Saí de perto esses bichos Carrega 12 Caramba, cara Bicho chato O bicho nem é forte, cara Ah, isso é dinheiro, mano Agora que eu tô vendo Essa bolinha que a gente tá conseguindo Ela é a grana, né A gente vai gastar bastante depois Vamos ir no amarelão ali Pegar buff Que merda, cara? Filho da mãe Toma Toma, desgraça Bicho Lobisomem forte, cara Até que não tá ruim o nosso combo, né Tirão de 12 Poderia ser um pouquinho melhor Se a gente tivesse que aumentar o dano Do ataque que a gente dá Com a 12, mas até agora Eu não peguei nenhum buff Vou dizer que vai fazer falta na luta Contra chefão, hein Um buff desse Será que tem aqui? Aumenta a quantidade de runa derrubada Vou pegar isso aqui Vamos vir pra cá Eu quero um buff pra arma Doido Até agora não cai Eu tenho alguma coisa pra mim Merda Não foi do jeito que eu queria Boa, finalizei o grandão Acho que eu tenho que encher especial Aqui, doido Vou ficar defendendo Pra poder encher especial Na próxima luta Não que vá ajudar tanto assim Mas sei lá Vamos vir pra cá Que tem buff Ah, mano É um buff igual Ah, não, é outro Bufa a escopeta, querida Enquanto estiver afetado Sofre dano ao se... Ah, tá Inimigo que desvia do meu ataque E sofre dano Estranho, né Eu nunca precisei desse buff É um buff que eu nunca usei direito esse Vamos vir pra esse lado aqui Parece que tem mais coisa interessante Dinheiro pra cacete, cara Eu vou voltar Vou comprar vida Na moral Que então Tem mais coisa aqui Não tem como comprar mais vida Vamos enfrentar Oldiana Chefona Toma Ela vai reviver A gente vai encher a 12 E aí E aí Toma GG Odiano a derrotada de novo Easy Chefão é sempre mais fácil do que inimigo normal, né? Acho que como tem tanto bicho na tela Eu fico com dificuldade de focar Aí eu acabo Errando o combo igual um idiota Vambora É agora, doido O bosque corrompido ferrou Vamos bufar Eu só queria uma vidinha Eu vou ter que ficar me indigando vida Que nem no episódio passado Vou ter que ficar procurando Gastando coisa no lugar certo Mais buff de espingarda Espingarda Shotgun Tô com quinha então Será que dá pra gastar com alguma coisa? Ó os nazi Tô com quinha então 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 Eu tinha ativado Tô com quinha então 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 quando vier esses bichos nojentos. Se eu tivesse 1K, eu conseguiria me curar tão bem. Olha... Será que eu consigo um bônus de dano pro punho aqui? Deixa eu ver. O inimigo afetado sofre mais dano. Pronto. Isso aqui provavelmente vai ajudar. E esse buff aqui? Reduz a recarga do talismã. Pronto. Nossa senhora, Hellboy. Maluco, a gente tá muito forte. Reduzir a recarga do talismã vai ajudar pra cacete. Coleta. Ei, cacete. Não vi esse cara aqui. Toma. Talismã na parede é bom demais, cara. Só há desgraça. Eu vou lutar com você sozinho. Eu vou lutar com você. Eita! 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 Eu vou lutar com você. Toma! Subir não vai rolar, né? Vou fazer outro caminho. Não vou ir pra lá, não. . 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 O que é isso? 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 O que é isso?